Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9 versículos 57 a 62 Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam alguém na estrada disse a Jesus Eu te seguirei para onde quer que fores Jesus lhe respondeu As raposas tem tocas e os pássaros tem ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Jesus disse a outro, segue-me Este respondeu, deixa-me primeiro ir enterrar meu pai Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem os seus mortos Mas tu vai anunciar o reino de Deus Um outro ainda lhe disse, eu te seguirei Senhor Mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares Jesus porém respondeu-lhe, quem põe a mão no arado e olha para trás Não está apto para o reino de Deus Querido irmão, querida irmã Muitas pessoas seguiram a Jesus Muitos deixaram tudo pelo caminho Outros foram tão corajosos que chegaram ao martírio Muitos outros confessaram a própria fé Todos Mesmo aqueles que eventualmente tenham deixado Mas certamente experimentaram a força do chamado do Senhor Que está nesta palavra Segue-me Segue-me Alguns se aproximam de Jesus dizendo, eu te seguirei Mas tem desculpas a oferecer Nós somos chamados por Deus a segui-lo Ninguém pode se excluir desse chamado Nenhuma vocação, nenhum estado de vida, idade, situação humana Ninguém pode fugir dessa responsabilidade do seguimento de Jesus Exista a generosidade, a abertura da alma em todos nós De forma que o Senhor encontre o eco, a resposta no coração de todos nós É a palavra de vida eterna Se inscreva-se no canal Se inscreva-se no canal